Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Capricórnio, eu vou fazer a vossa mensagem, quais as energias ou as oportunidades que estão à vossa frente, na vossa jornada, eu vou utilizar dois oráculos, estes oráculos são, um é oráculo de ativação, que é o que trará a vossa energia ou a vossa oportunidade que está para manifestar na vossa vida ou na vossa jornada, como quiserem enquadrá-la, e o outro oráculo será três questões que vocês poderão ter que libertar, entender ou melhorar em vocês na vossa vida. E porquê que eu vos digo isto? Porque muitas das vezes as energias que se estão para manifestar à nossa vida demoram muito mais a se materializarem derivado a bloqueios nossos. Daí eu dizer sempre isto, há necessidade de nós constantemente, eu não estou a falar só para vocês, eu mesma, há necessidade de nós constantemente evoluirmos, trabalharmos, melhorarmos em nós para que os nossos caminhos se abram e as energias divinas, a luz divina, a proteção, a manifestação, a materialização e cocriação com a espiritualidade, chega à nossa vida de uma forma mais rápida, mais gestável, mais firme às nossas vidas. E esta intenção deste canal é ajudar todos nós a conectar de uma forma plena, pura com a espiritualidade e a abrir os nossos caminhos de uma forma de evolução e autoavaliação e cocriação com a espiritualidade. Vamos ver então quais são as oportunidades ou energias que estão em frente à vossa jornada. É algo que se está para manifestar fortemente na vossa vida, que pode demorar mais ou menos, dependentemente da vossa melhoria ou libertação de algumas questões na vossa jornada e em vocês principalmente. Meu querido e sagrado coração de Jesus, eu te peço humildemente de todo o meu coração, permito-me invocar todos os seres de luz que trabalham através do amor, da verdade, da justiça divina. Sejam todos bem-vindos em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Invoco também o meu anjo protector, o meu anjo da guarda, invoco também o meu guia espiritual mentor, para que me guie, guarde e proteja durante todas as mensagens. Mostraem-me por favor claramente quais as energias e oportunidades para Capricórnio que estão à sua frente nesta sua jornada. Mostraem-me por favor qual é ou quais são as oportunidades e energias para Capricórnio que estão em frente a ele ou ela na sua jornada. Eu deste déco eu só tiro uma lâmina. Mostrem por favor qual é a energia para Capricórnio. Obrigada. Oi, tenho que ver o significado desta palavra. Eu não entendo esta palavra. Os meus déco são todos em estrangeiro e há palavras que ou eu não me lembro ou não as conheço, mas eu vou traduzi-la porque eu não quero vos dar um significado errado da carta. Como é? Unidade. Unidade. Eu conheço unidade em outra forma escrita. Unity. Mas esta carta eu não estava a entender porque é quase como se dissesse unidade, mas a unidade com a força divina, com a espiritualidade. Unidade. A tradução é unidade. Esta carta fala em equilíbrio, paciência e força divina masculina. Força divina masculina. Vamos ver o que é que nos traz a nível de ativação esta carta para vocês. Esta carta diz-vos, repara se tu és homem ou mulher, se tens corpo de homem ou mulher. É o que vos diz esta carta. Tenha atenção se o teu corpo é masculino ou feminino. Esta carta sugere que tu deves balançar, trazer equilíbrio à tua força masculina em certos aspectos em ti. Por exemplo, vocês têm um corpo mulher, corpo mulher, mas a vossa energia predominante é a energia masculina. Esta carta pede-vos para vocês equilibrarem, trazerem um pouco abaixo esta energia masculina. E o que é esta energia masculina? Aquelas mulheres que são muito independentes, às vezes esta energia enquadra muito a mães solteiras, porque têm quase como o impulso e a responsabilidade de trazer esta energia masculina muito mais presente na sua vida, porque têm mais encargos, têm muito mais responsabilidades, têm a necessidade de esquecer o lado emocional, porque o lado feminino é o lado emocional, representa mais o lado emocional, e o lado masculino é o lado mente, lógica, planificação, resolução de problemas, entendem? É isto que eu quero dizer. Vocês têm que enquadrar consoante o vosso corpo o que é, se vocês são femininas, corpo feminino, se vocês não estão a enquadrar demasiado ou a utilizar demasiada força energética masculina na vossa vida, há que trazer um balanço, ser responsável, utilizar a mente, mas não esquecer o lado emocional, o cuidar, nutrir-se a vocês e nutrir os outros. E se vocês têm um corpo homem, não é necessário utilizar a vossa energia masculina no máximo. Um homem também pode ter o lado emocional ativo. Não só o lógico, mas a necessidade de homens, de vocês utilizar ou ativarem o vosso lado emocional, utilizar mais palavras de amor, de carinho, de paciência, o vosso lado mais feminino. Porque nós todos temos um lado mais masculino, nós temos todos o lado feminino e masculino, só que há momentos da nossa vida em que a gente utiliza mais uma energia do que a outra. Eu, pelo menos, dou-vos exemplos, eu sou mulher, mas neste momento as tais responsabilidades, como ainda agora eu vos disse, o fato de ser mãe solteira, fez com que eu, durante anos, utilizasse muito mais a energia masculina para sobrevivência, para controle e disciplina na vida. Entendem o que eu quero dizer? Ou seja, agora tenho que enquadrar o exemplo que eu estou a dar. Porque eu dou-vos exemplos para que vocês consigam entender de uma forma mais profunda o que a espiritualidade vos quer transmitir. Depois diz... Tudo aquilo que tu tens pedido, tu deves manter as tuas intenções de forma clara e a nível de frequência clara e foco para trazer a prosperidade. Ai, não, estou a ler o lado errado, desculpem. Estava do lado da manifestação, vocês estão do lado da unidade. Vocês têm o aspecto que vocês devem reconhecer dentro de vocês e reconectar. Daí eu ainda agora dizer que esta unidade não é unidade de peça, de pessoa, mas unidade com Deus, a união, a conexão com Deus. Daí eu não ter reconhecido esta frase. Diz-vos... E reconectar o equilíbrio, o vosso auto-equilíbrio, a vossa avaliação de qual é a energia que vocês estão a utilizar mais neste momento e equilibrá-la e reconectar com o espírito e a unidade divina, a unidade divina, voltar a chamar a vocês a vossa força e o poder silencioso que há em vocês irá reestruturar, irá quase como se trouxesse o tal balanço e o equilíbrio e a paciência a vocês. É quase como se o fato de vocês avaliarem, equilibrarem estas energias que eu ainda agora vos falei no início, reconectarem-se a nível espiritual, trazer de volta a vocês e à vossa vida a unidade divina, fará com que vocês voltem a chamar para vocês a vossa força e o poder calado, o poder que está quieto dentro de vocês, fará com que vocês quase que regenerem, que curem, que tenham muito mais energia, mais vitalidade em vocês. voltar a ganhar, esta carta também vos ajuda a voltar a ganhar a vossa confiança, o equilíbrio e voltar de novo quase à tranquilidade, à paz, da coexistência com tudo. É quase como se vocês conseguissem entrar no modo Zen. O modo Zen é, lembrem-se do equilíbrio do Yin, o Yang, o símbolo, ele representa a força ou a energia feminina e masculina, não só o bom e o mal, é o equilíbrio entre as duas energias. E quando nós equilibramos esse círculo, faz com que vocês entrem numa maior paz, numa maior equilíbrio, mas não só com vocês, mas com tudo ao vosso redor. Com tudo ao vosso redor. A tua situação requer que expandas e que expresses através da conexão contigo e com a espiritualidade. Esta carta é uma carta muito espiritual. Esta carta é uma carta muito espiritual. é uma carta que traz a vocês, ou trará a vocês à vossa vida, uma conexão e uma unidade com a espiritualidade ou com o divino, de forma a vocês recuperarem mais confiança, paz, tranquilidade, em tudo que coexiste com vocês e vocês com os outros. Eu acho que me fiz entender. Esta carta tem muito a ver com vocês centrarem, mas centrarem baseados na conexão espiritual. Vocês podem estar muito mentais, sejam homens ou mulheres. Vocês estão a usar muito mais a racionalidade. E a racionalidade é um bloqueio a nível de conexão com a espiritualidade. É um bloqueio para a vossa própria intuição. Porque a gente, quando está racional, a gente só acredita no que vê. Só acredita no que sente, no que apalpa. E isso faz com que o bloqueio da coexistência e da conexão entre vocês e a espiritualidade seja fraco ou quase inexistente. E se vocês estão a querer manifestar esta conexão espiritual na vossa vida, mais forte, mais ativa, vocês têm que baixar a consciência, o tal raciocínio, a tal lógica. Deixar um pouco para trás esta energia masculina e trazer o lado emocional, que é o abrir o vosso coração, abrir-se àquilo que vocês não veem, abrir-se àquilo que vocês não sentem, não conseguem apalpar e manifestar esta conexão espiritual, esta unidade espiritual na vossa vida. Vamos ver o que é que vocês têm, então, que trabalhar para conseguirem. Mostrem, por favor, mensagem. O que deve trabalhar, então, Capricórnio, para que esta energia ou esta oportunidade é mais uma oportunidade de vocês unir-se, conectar-se de uma forma forte com o divino, com a força espiritual e a vossa vida melhorará em todos os sentidos. A coexistência, daí a tal coexistência de trazer tranquilidade e paz a vocês e a tudo que vos rodeia ou às pessoas que vos rodeia. Olha, rendam-se à magia que tu és. É quase como disseste à magia que existe dentro de ti. Rende-te aos relacionamentos que não são saudáveis e rende-te à sabedoria do teu corpo. A carta rende-te à magia que tu és ou à magia que existe dentro de ti, diz-vos todos nós temos magia em nós. Mesmo que seja quase que num aspecto nuance, de uma forma muito suave na nossa vida. lembrar que tu... Lembrar que tu és mágico ou que tu és um ser mágico com... é quase como se fosse único, algo exclusivo. E que tu, esta exclusividade ou esta energia de magia que existe em ti, quase única, porque nós somos todos seres únicos, a nível de características, a nível de magia interior, a nível de qualidades. E eu, o fato de não esquecer, o fato de relembrar-te a ti mesmo, ou a ti mesma, que tu és alguém único, alguém que tem magia dentro de ti e o valor que existe em ti como ser único sendo tu mesmo, ou sendo tu mesma. Lembrem-se desta carta que o Inagor disse à unidade espiritual tem um pouco a ver com esta energia, com esta energia de render-se a quem tu és. A quem tu és. Há magia. E há magia que existe em ser quem tu és. E às vezes, há situações na nossa vida, e eu ainda agora dei-vos o meu exemplo, há situações na nossa vida que nos obriga, em certos momentos, a usar uma energia para proteção, para equilíbrio. Mas quando estes momentos se acalmam, ou há um momento que estabiliza, nós devemos voltar a equilibrar estas energias, voltar a equilibrar o nosso eu, o nosso eu interior. E ser feliz como nós somos. Porque o lado masculino, quando é ativado de uma forma mais exagerada, ou de uma forma muito mais dominante em nós, sejamos homens ou mulheres, muitas das vezes é um sinal de proteção. Porque o emocional torna-nos, ou sentimos que nos torna mais frágeis. A carta do render-se a relacionamentos que não são saudáveis. Deixa ir relacionamentos que não te servem. Inclusive, pessoas tóxicas, ou pessoas que são... São quase como... Não trazem nada de... Ou não acrescentam nada de positivo à vossa vida. Tu mereces ser quase como um tesouro para os outros. O ser valorizado pelos outros. E ser rodeado por pessoas positivas. Sejam homens ou mulheres. Acreditem na magia, acreditem em vocês, naquilo que vocês são. E o fato de vocês serem únicos e terem uma magia única. Mesmo que vocês sejam quase uma forma de nuance, uma forma... Quase que vocês nem se apercebam disso. Sejam simplesmente quem vocês são. E às vezes, quando nós estamos rodeados de pessoas, ou de situações, ou de relacionamentos, que nos bloqueiam, que não nos deixam ser aquilo que nós realmente somos, torna-se tóxico. Deixamos acreditar na nossa magia e naquilo que nós somos. Para ser aquilo que os outros querem que a gente seja. E daí esta carta dizia... Liberta relacionamentos que não te servem. Inclusive pessoas tóxicas. E pessoas que não acrescentem nada à vossa vida. Tu mereces ser tratado como um tesouro. Como algo único. Como um ser único. E ser rodeado por pessoas positivas. Escuta a sabedoria corrente. A escutar a sabedoria do teu corpo. E vai de encontro com estas duas lâminas. Esta carta diz-vos... Escuta as mensagens do teu corpo. Acerca de uma pessoa, ou de várias pessoas, ou situações. Se tu sentes fisicamente sugado, energeticamente, que às vezes há pessoas que nos parece que nos cansam, que nos roubam a nossa energia. Se tu sentes drenado, sugado ou desconfortável com alguém, ou com alguma situação, ou com alguma causa, Deves estar atento, prestar atenção ao teu corpo, aos sinais do teu corpo. Se tu te sentes energizado, cheio de energia, feliz, com a garra de te moveres em frente, é outro sinal. É as tais pessoas positivas e as tais pessoas negativas que vos diz esta carta. E isso faz com que vocês consigam trazer a tal equilíbrio, a tal paciência, a tal necessidade de baixar esta lógica de proteção E unirem-se, reconectarem-se à força divina, à conexão divina, para que a vossa magia interior, o vosso eu interior, se expanda. Como dizia a carta, vocês têm que expandir aquilo que vocês de melhor têm dentro de vocês. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, a mensagem da espiritualidade. Vocês têm a possibilidade no futuro de reconectar de uma forma pura, direta, com a força divina, Mas há que libertar, principalmente, escutarem o vosso corpo, as mensagens do vosso corpo, Sobre pessoas, situações negativas e pessoas ou situações positivas à vossa vida, E libertar o que não serve para vocês, porque vocês não são menos do que ninguém, Mas são seres únicos, exclusivos, dentro do vosso próprio eu, dentro do vosso próprio ser, tal como são. Esta é a vossa mensagem, enquadrem-na, a vocês, à vossa situação, à vossa vida. Se acharem que não o ressoou, como eu digo-vos sempre, libertem a mensagem ao universo. O meu muito obrigado, fiquem bem e uma excelente continuação de boa Páscoa. Obrigada.